o cara é muito sujo cara olha esse cara trapa olha esse cara jogou no free fire ué não pega na cabeça não derrubou um posto, derrubou um posto, derrubou um posto Boa, dá para finalizar não? Cara, desgraçado Essa hora do mobile tá falando Cara, ele é aonde? Cara, é a desgraça Passa para a garagem não né? Não, não passa para a garagem Dos postos eles não saem A não ser que tenha CR Deu bem, deu bem posto, deu bem posto Não dá para passar na aberta não cara Tô de sacanagem, esses caras são louquinhos Tem onde? Uma dele e outra onde? Escaping, provavelmente Escaping, escaping, escaping Mescaping, mescaping Vai, joga Para você entender o troco que ele é suporte Vai tomar o gelo, vai tomar o gelo, vai Calma, calma Bora, bora F*** F*** Dois na casa, dois na casa, dois na casa Os dois na casa, dois na casa Cadê o gelo? Meu Deus, estou aí na bomba Batendo 6x7 voltou para mim O cara ia passar direto batendo 6x7, é um cagão mesmo Vai, estraga isso Ok, f*** Olha esse gelo aéreo também, foi f*** Entrega aí vocês Entrega aí vocês Só vai lá Vamos pegar aqui o comédia F*** de novo F*** de novo A granadinha não profissional Vem cá, põe sem gel Sem gel Tem uma madeira e me colocando aí Cadê a verde, cadê a verde 2x2 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 Ah não, calma aí p***, tá sozinho Dentro da casa aqui F*** de novo Bora, bora, bora Bora, bora Bota nele, bora, bora Não joga fora, não joga fora, porra Não joga fora, doente Tem muito cara aqui, velho Tem esquerda Vou pegar a cara de madeira aqui, velho Dentro da casa, tio Dentro da casa aqui, tio Faz uma granada no quarto Joguei Joguei Não ligere, bate. Turam superior Tem uma esquerda aqui 1953 蒸 Podcast F*** pra fora já Mentira de novo um pé Abre ele Eu vou pegar nas ruas Leon que toque a bomba Olha ele, olha ele call likewise Para quem a velha K para quem? Fa fiction ó o 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